Então, basicamente, em que consiste o sólido de Einstein? É uma simulação que você faz de um sólido, onde você assume que cada átomo da sua cadeia dentro do sólido se comporta como um oscilador harmônico independente dos seus demais. Então, vem a ser um conjunto de N osciladores harmônicos independentes. Cada oscilador imitando um dos átomos da sua cadeia sólida. Então, por independente, nós queremos dizer a mesma coisa que não interagentes. Certo? E o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar que esse nosso sólido de Einstein está em contato com um reservatório térmico, que é a base de tudo aquilo que a gente faz no ensemble canônico. Conforme a gente viu nas nossas aulas de quarta e sexta-feira, em especial na aula de sexta-feira, a montagem do problema se baseia toda na obtenção da nossa função de partição canônica. Mas esses problemas, onde as partículas são não interagentes, eles são particularmente interessantes porque eles permitem que a gente escreva a função de partição de um jeito muito simples e muito, vamos dizer assim, elegante no final das contas. A gente já sabe que, pela definição, a função de partição é uma soma em todos os meus estados da exponencial de menos beta vezes a função hamiltoniana que governa o sistema físico que você está estudando. Ora, uma vez que você está tratando do sólido de Einstein, e uma vez que no sólido de Einstein cada elemento do ensemble é tratado como um oscilador harmônico, qual vai ser o hamiltoniano que você vai escrever? Seu hamiltoniano vai ser um somatório num índice J que vai de zero até Nzão, em que o Nzão é o total de osciladores que você tem, de Nj mais meio H barra ômega. Ou seja, é um hamiltoniano de um oscilador harmônico, certo? Porém, você tem que levar em conta que você tem N osciladores harmônicos. E aí, para cada um desses seus osciladores harmônicos, você tem um número quântico que designa qual é o estado de energia em que o seu oscilador se encontra, que deve ser somado sobre todo o conjunto de osciladores. E aí, com isso, a sua função de partição vai ser escrita da seguinte maneira. A gente vai ter um somatório um somatório em todos os estados da exponencial de menos beta vezes um somatório com J indo de zero até o número total de osciladores H barra ômega. Ora, o que vai se tornar, então, a nossa função de partição? Ela vai ser uma soma em todos os estados de quê? da exponencial de menos beta que multiplica N1 mais meio H barra ômega. pegou a gente aqui aqui no final das contas, o J, esse índice que faz a soma, ele é o indexador do oscilador. Então, se eu tenho uma cadeia de N osciladores, cada oscilador vai ser marcado com um índice que vai de 1 designando o primeiro oscilador até o último, tá certo? Então, na verdade, esse índice aqui ele começa valendo em J igual a 1. Então, por isso que eu tenho N1 mais meio H barra ômega vezes a exponencial de menos beta N2 mais meio H barra ômega vezes etc, 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 a exponencial de menos beta 1N de Nzão mais meio de H barra ômega. Essa é a cara inicial que você tem para a sua função de partição. Ora, no final das contas, o que será a soma sobre todos os seus estados? A soma sobre os estados, nesse caso, ela representa para a gente o conjunto de possibilidades que você tem de atribuir valores para cada um desses números quânticos. O N1, o N2, o N de Nzão, etc, etc, etc. Cada possível valor de N1, de N2, etc, etc, até o N de Nzão representa para mim um possível estado em que o meu conjunto de osciladores poderia ser encontrado. então, eu poderia ter, eu poderia ter, por exemplo, N1 igual a 2. Eu poderia ter N2 igual a 8. Poderia ter o N3 igual a 720. E assim por diante, até chegar no Nzão. Então, o N de Nzão poderia ser 14. 12. Isso aqui é um possível estado. Mas é apenas um estado. Porque, na verdade, eu poderia ter um outro estado. Eu poderia ter o N1 igual a 2 de novo. mas poderia ter o N2 igual a 12. Poderia ter o N3 igual a 154. Poderia ter o Nzão igual a 6. Isso é um outro possível estado. Então, eu consigo perceber o seguinte. Tem estado para cacete para eu poder contabilizar. Porque, na verdade, para cada valor de N1 que eu atribuir, eu vou ter Nzão menos 1 valores para poder atribuir. Onde o N2 vai de 1 até infinito. O N3 vai de 1 até infinito. O N de Nzão vai de 1 até infinito. E o mesmo valendo para esse estado aqui. Então, eu poderia fixar, por exemplo, o N2 igual a 12. Aí, o N1 pode valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 25, etc, etc. O mesmo para o N3, o mesmo para o Nzão. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Como que você vai entender esse somatório global sobre todos os seus possíveis estados? Isso, na verdade, deve ser entendido como um somatório em todos os possíveis valores de N1 de 0 até infinito. Acompanhado de um outro somatório de todos os possíveis valores de N2 também de 0 até infinito. Que acompanha um outro somatório em N3 indo de 0 a infinito e assim por diante para todos os seus N osciladores até fazer o somatório no índice em Nzão. Também varrendo de 0 até infinito por números inteiros, né? Mas é isso que vai traduzir para a gente essa sua soma sobre estados. Na verdade, isso aqui é um somatório múltiplo em todos os índices que marcam a energia de cada oscilador da sua cadeia. Então, isso vai ser um somatório em N1 em N2 em N3 etc, etc, etc. onde cada um desses Ns podem variar individualmente de 0 até infinito. Ora, então com isso a sua função de partição vai ser um somatório em N1 em N2 em N3 etc, etc, etc da exponencial de menos beta N1 mais meio H barra omega vezes a exponencial de menos beta N2 mais meio H barra omega e assim por diante. Que poderia ser reescrita da seguinte maneira. Eu percebo que cada parcela depende de apenas um único número quântico. Então essa parcela depende apenas do número quântico do oscilador 1 essa parcela depende apenas do número quântico do oscilador 2 e assim por diante para todas as outras parcelas nesse produto. Ou seja, isso é um reflexo de que os seus osciladores são independentes no final das contas. Eles não interagem entre si. Eu poderia então, com base nisso, escrevi a minha função de partição como um somatório em N1 que vai de zero até infinito da exponencial de menos beta N1 mais meio H barra omega vezes um segundo somatório em N2 indo de zero a infinito da exponencial de menos beta N2 mais meio H barra omega vezes um outro somatório em N3 indo de zero a infinito da exponencial de menos beta N3 mais meio H barra omega e assim por diante. vejam bem o que será que eu posso falar a respeito de cada uma dessas parcelas? Em resumo você pode falar que elas são iguais. Exatamente. Você está mudando apenas o nome que você está dando ao número quântico de cada oscilador mas a faixa em que esse número varia é exatamente a mesma. Como nós estamos supondo que todos os osciladores estão em contato com o mesmo reservatório térmico então o beta é o mesmo para todo mundo. No modelo do sólido de Einstein há uma simplificação que é supor que todos os osciladores oscilam com a mesma frequência. Então o H barra omega também é o mesmo para todo mundo. Certo? isso significa o seguinte esse camarada que eu vou chamar de Z1 é igual a esse que eu vou chamar de Z2 que é igual a esse que eu vou chamar de Z3 e assim por diante. Então o Z2 é igual a Z1 o Z3 é igual a Z2 que por sua vez também é igual a Z1 e assim por diante. E o que que vai ser o nosso Z1? Z1 é um somatório com N indo de zero até infinito da exponencial de menos beta N1 mais meio H barra omega que é a função de partição individual fatorada fatorada para o primeiro oscilador da cadeia. Essa função de partição poderia até ser reescrita da seguinte maneira isso aqui é igual a exponencial de menos beta vezes meio vezes h barra omega é o termo relativo a essa segunda parcela que independe do índice do somatório vezes um somatório que vai de zero até infinito da exponencial de menos beta N1 H barra omega então existe um termo que é independente do somatório é uma parcela que é constante para todas todos os termos dependentes do N e esse segundo termo deve ser retido aqui dentro do nosso do nosso somatório tá certo então essa é a nossa função de partição individualizada para um oscilador só que essa função de partição ela ainda pode ser simplificada se você observar o seguinte eu vou manter esse termo aqui em evidência então isso aqui dá exponencial de menos beta vezes meio vezes h barra omega que multiplica quando o N1 for 0 a exponencial de 0 vai dar 1 depois o N1 vai valer 1 isso aqui vai dar a exponencial de menos beta h barra omega mais a exponencial de menos beta 2 h barra omega porque o N1 vai valer 2 mais a exponencial de menos beta vezes 3 vezes h barra omega e assim por diante existe um padrão aparecendo nessa relação que é o seguinte se você pegar um termo da série e dividir pelo seu antecessor veja exponencial de menos beta h barra omega sobre 1 é igual a exponencial de menos beta 3 h barra omega aliás exponencial de menos 2 h barra omega sobre a exponencial de menos beta h barra omega que é igual a exponencial de menos beta 3 h barra omega sobre a exponencial de menos beta 2 h barra omega e é igual a por exemplo exponencial de menos beta m h barra omega sobre a exponencial de menos beta h barra h barra se você observar a razão entre um termo e o termo antecessor da sua série ela dá sempre o mesmo valor para qualquer n e o seu antecessor de ordem menos 1 isso aqui sempre vai dar a exponencial de menos beta h barra omega o que nós queremos dizer com isso é que a sua função de partição individual ela é igual a exponencial de menos beta h barra omega sobre 2 vezes 1 mais um termo que eu estou chamando de x mais um outro termo que é igual a essa razão vezes o anterior eu vou chamar essa razão aqui de q então 1 mais é como é que eu vou só pensar aqui como é que eu vou reescrever isso aqui só um minutinho q é igual a exponencial de menos beta tá certo então isso aqui dá 1 mais x mais q vezes x não isso ainda não tá legal ah tudo bem não acho uma necessidade isso dá 1 mais x mais x ao quadrado mais x ao cubo mais etc 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 até o n entender para infinito certo na verdade aqui o melhor seria nem chamar isso aqui pela simbologia que eu estou utilizando não vou nem chamar isso aqui de q não isso aqui para mim vai ser x isso aqui é uma série bem conhecida no estudo da série de potência isso aqui é uma série geométrica onde a razão é essa quantidade que eu estou chamando de x o que eu tenho aqui dentro desse par de chaves é a soma dos termos de uma pg infinita uma progressão geométrica infinita e o que que é particular nessa progressão geométrica é a razão essa razão ela vale esse valor x que é igual a exponencial de menos beta h barra omega que é a diferença entre um termo e o seu a razão entre um termo e o seu antecessor da série essa exponencial aqui é uma exponencial negativa exponenciais decrescentes se você se lembrar do gráfico da da função exponencial você vai ver que o gráfico da função exponencial tem valores que são sempre menores do que um então a exponencial de menos beta h barra omega ela é menor do que um por que que nós estamos salientando esse fato é porque a soma dos termos de uma progressão geométrica onde a razão é menor do que um que eu vou simbolizar por s ela é dada por o primeiro termo da sua série que é o a um dividido por um menos a razão que é o x você consegue mostrar no limite em que o o número de termos da série tende para infinito por indução você mostra que a soma dos termos de uma pg é infinita se a razão for menor do que um ela sempre dá esse resultado aqui o primeiro termo da série sobre um menos x ora se eu utilizar esse resultado lá da análise combinatória isso aqui então vai ser igual a que exponencial de menos beta h barra omega sobre 2 vezes o primeiro termo da sua pg infinita é exatamente 1 dividido por 1 menos a razão sendo essa razão a exponencial de menos beta h barra omega então com isso a função de partição individualizada para um oscilador da sua cadeia está obtida ela vale a exponencial de menos beta h barra omega sobre 2 dividido por 1 menos a exponencial de menos beta h barra omega poderia inclusive se simplificar deixar em termos de um único exponencial mas por enquanto eu vou manter a minha função de partição escrita dessa forma tudo bem alguma pergunta até esse instante não não sem perguntas eu até pensei que era outra coisa essa p a infinita mas depois eu relembei pg 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 me desculpe não tudo bem marcelo rafa não não também não podemos seguir pode ora o fato é o seguinte a vantagem de obter a função de partição individual é que se todos os termos todas as parcelas da sua função de partição total são iguais dá pra você escrever a função de partição total em termos de uma única parcela então você consegue escrever o seguinte a sua função de partição total ela é igual a função de partição individual elevada ao número de elementos do seu ensemble esse seu z1 ele era igual ao somatório com n1 ainda de 0 até infinito da exponencial de menos beta h barra ômega n1 mais meio o fator exponencial de menos beta h barra ômega sobre 2 ele é colocado em evidência ele não é dependente desse índice de somatório então isso dá exponencial de menos beta h barra ômega dividido por 2 o somatório com n indo de 0 até infinito da exponencial de menos beta h barra ômega n1 nós acabamos de ver que pode ser colocado na forma de uma soma dos termos de uma pg infinita então isso aqui dá a exponencial de menos beta h barra ômega sobre 2 é um fator comum que a gente colocou em evidência e aí o somatório da sua pg infinita é igual a 1 sobre 1 menos exponencial de menos beta h barra ômega isso aqui dá 1 menos exponencial de menos beta h barra ômega e aí com isso a sua função de partição individual total aliás fica sendo igual a exponencial de menos beta h barra ômega sobre 2 sobre 1 menos a exponencial de menos beta h barra ômega elevado ao número total de osciladores eu não vou aplicar o n em cada termo da sequência não na minha função de partição total porque na sequência a gente já vai partir para o cálculo da nossa energia livre de Helmholtz nós vamos começar a fazer a conexão com a termodinâmica do meu sólido de Einstein por meio da energia livre de Helmholtz ora nas aulas anteriores a gente viu que a energia livre de Helmholtz como uma função da temperatura eventualmente do volume e do número de partículas ela é dada por menos a constante de Boltzmann vezes a temperatura vezes o ln da função de partição isso vai ser igual a menos KBT vezes o logaritmo natural da minha função de partição que é a exponencial de menos beta h barra omega sobre 2 dividido por 1 menos a exponencial de menos beta h barra omega só que isso aqui tudo tem que ser elevado a n porque essa função é a função de partição individual para um oscilador da cadeia eu tenho n osciladores e aqui eu tenho a evidência do porquê que eu já não passei o n como um expoente para esse exponencial e para esse termo denominador já é para eu poder utilizar a propriedade de operação dos logaritmos de imediato eu tenho o logaritmo de um número elevado a uma potência n por propriedade de operação dos logaritmos isso aqui é igual a um f de t v e n que é igual a menos KBT vezes o número de partículas vezes o ln da exponencial de menos beta H barra ômega sobre 2 sobre 1 menos a exponencial de menos beta H barra ômega se eu for tomar o limite termodinâmico eu vou fazer o número de partículas tender para infinito e aí a minha energia livre de Helmholtz também vai tender para infinito nenhum problema até aí porque a energia de Helmholtz é uma quantidade extensiva é uma quantidade que é somada em todas as partículas que compõem o teu ensemble se o n tende para infinito o natural é a energia livre de Helmholtz tender para infinito também mas no que importa na verdade não é exatamente a energia de Helmholtz total no momento em que você vai tomar o chamado limite termodinâmico em que você vai fazer o número de partículas tender para infinito o que importa é que a energia de Helmholtz específica seja constante e é isso que a gente vai fazer eu vou tomar a razão entre a energia de Helmholtz total e o número de partículas e é essa quantidade que não pode divergir a quantidade por partícula não pode divergir isso aqui vai ser igual a menos a constante de Boltzmann vezes a temperatura vezes o ln da exponencial de menos eu vou chamar isso aqui de alfa alfa sobre 2 sobre 1 menos a exponencial de menos alfa esse alfa aqui então só para simplificar a notação por enquanto é beta h barra omega que é uma quantidade finita posso também aplicar uma outra propriedade de operação de logaritmos nessa parcela afinal aqui eu tenho o logaritmo de uma razão então isso aqui seria igual a energia livre de Helmholtz em função da temperatura nem faz sentido colocar a dependência com volume e número de partículas mais porque é evidente da dependência do meu Hamiltoniano que esse sistema não tem uma energia dependente do volume o número de partículas também não faz sentido mais para a energia de Helmholtz individual esse aqui vai ser igual a menos KBT que multiplica o ln da exponencial de menos alfa dividido por 2 menos menos KBT que multiplica o ln o ln de 1 menos a exponencial de menos alfa esse menos aqui vem da razão do logaritmo de A sobre B que é o ln de A menos o ln de B ok logaritmo da exponencial desse argumento é o próprio argumento isso aqui vai me dar o que KBT vezes o alfa que agora a pouco eu rotulei como beta h barra omega dividido por 2 e aqui por sua vez eu vou ter mais constante Boltzmann vezes a temperatura o ln de 1 menos a exponencial de menos alfa ou seja menos beta e travou aí travou já tava só achando que era só aqui travou vocês puderem ligar porque eu tô sem créditos eu não tenho crédito nunca pior que eu também não tenho Jesus vou pegar o celular do meu pai que é minha mãe um momento tenta mandar a mensagem pra eles no facebook ver se funciona antes que eu vou lá pegar peraí que eu vou mandar tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto